E o que realmente está em jogo caso a PEC da Transição não seja aprovada? Sobre essa questão, nós conversamos agora com Márcia Lopes, que é professora assistente social, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, integrante do grupo de transição do governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no que diz respeito às políticas sociais. Olá, professora Márcia Lopes, tudo bem? Prazer em falar com a senhora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cosmo, Ana Rosa, é um prazer estar de volta aqui e poder falar com toda a população brasileira. Muito obrigada. Professora, o prazer é todo nosso. E eu já vou iniciar o nosso papo aqui no Revista Brasil TVT. A senhora que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no governo da presidenta Dilma Rousseff, nós estamos passando um momento muito delicado com a transição de governo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse em 1º de janeiro. Muito vem se falando, professora, sobre a questão da PEC da transição. Eu queria que a senhora trouxesse pra gente o que significa exatamente a PEC da transição para as políticas sociais e o que está em jogo caso ela não seja aprovada. Bem, se o ex-ministro Quioro fala em caos, nós temos falado em terra arrasada, porque o que nós encontramos no Ministério da Cidadania, que é o nosso lugar de trabalho hoje na transição, é lá que nós estamos buscando todas as informações, os dados, em todos os documentos que temos recebido da sociedade civil, das entidades, para a gente de fato analisar a realidade atual do Brasil. E por que a necessidade desta PEC da transição, ou também no nosso caso chamada de PEC do Bolsa Família? Porque não se assegurou ao longo desse período o orçamento necessário para que de fato a Política Nacional de Assistência Social, pelo Sistema Único de Assistência Social, pudesse chegar em todos os municípios brasileiros. Não se assegurou que o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, através dos seus vários serviços, equipamentos, também fosse interrompido. Então, o que houve ao longo, desde o golpe, foi de fato um desmonte de tudo aquilo que os governos Lula e Dilma construíram. E não construíram pelo partido, não construíram pela cabeça de pessoas, mas foi construído com o compromisso do presidente Lula, baseado na Constituição Federal e em todas as leis que estruturaram os sistemas públicos. A população brasileira, o Brasil, ele tem uma dívida social imensa. Nós enfrentamos desigualdades, enfrentamos preconceitos, enfrentamos discriminações, violências das mais diversas em todo o território nacional. Então, era preciso que a gente construísse sistemas públicos, que a gente dialogasse com estados e municípios. E o que o atual governo fez foi simplesmente tirar o orçamento. Para você ter uma ideia, em relação ao Auxílio Brasil, os R$ 600 de agora não estão previstos para a partir de janeiro, estão previstos R$ 400. E como nós temos uma proposta de voltar os R$ 600 e assegurar R$ 150 por criança de 0 a 6 nas famílias, então é preciso alterar e equiparar esse orçamento. A outra questão é que é muito grave em relação aos serviços da assistência social, hoje nos 5.570 municípios. de, no mínimo, R$ 2,6 bilhões de recursos que nós precisamos, o orçamento foi reduzido para o ano que vem a R$ 47 milhões. Ou seja, os serviços da assistência social, eles não sobrevivem nem 10 dias a partir de 1º de janeiro. Então, essa PEC, de fato, precisa ser aprovada com o compromisso do Congresso para que o Brasil volte a administrar o país, a assegurar os direitos da população. Isso vale para os programas de erradicação do trabalho infantil, para o trabalho dos CRAS, dos CREAS, dos Centros de População de Rua, do trabalho com a extrema pobreza na área rural, do trabalho com as cisternas, com o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Isso vale para todos os programas, projetos e serviços da assistência social e da área de segurança alimentar e nutricional. Ministra, muito importante você colocar todos esses dados, essas informações, as cifras são muito importantes, o impacto nas estruturas que isso vai ter. Gostaria de perguntar para a senhora agora sobre uma questão de, muitas vezes a população escuta essas cifras, esses nomes, PEC, e ela talvez não entenda o que, de fato, impacta na vida dela, no cotidiano, no dia a dia, na nossa qualidade de vida, no nosso acesso a direitos. Então, gostaria que a senhora pudesse também comentar um pouco disso tudo que a senhora abordou de forma técnica, de todo o processo que é necessário e é importante que seja divulgado. Mas, para além disso, na vida das pessoas, qual que é a importância dessa PEC realmente ser aprovada? Bem, o presidente Lula nos ensina todo dia, não é? Porque ele fala disso, é chegar o alimento na mesa das famílias, é fazer com que as famílias, com que as mães, ao levantar, possam preparar um café para os seus filhos, possam sair para trabalhar sabendo que as crianças estão protegidas, que os idosos estão protegidos. Então, esse projeto de emenda constitucional, ele tem a urgência de ser aprovado para a gente salvar vidas, é disso que falamos. São 33 milhões de pessoas passando fome, e são 125 milhões que vivem em situação de insegurança alimentar. Hoje, nós temos 38, mais de 38 milhões de famílias no Cadastro Único. Isso significa um perto de 100 milhões em situação de pobreza em todo o país. O IBGE lança agora novos dados, dizendo que as crianças menores de 14 anos são mais de 46% abaixo da linha de pobreza. A situação do Brasil é muito grave. Nós temos 5.570 municípios, municípios muito pequenos e municípios, as grandes metrópoles, e que vivem o drama da fome, o drama de não ter o dinheiro para comprar o gás, de não ter o dinheiro para pagar o passe, para ir em uma unidade básica de saúde, o drama de viver o desemprego, de viver a inflação dos alimentos, quem entra no mercado sabe que não consegue, a cada dia você compra muito menos, com mais dinheiro. Então, é muito sofrimento, as pessoas estão passando fome. Esses dias eu ouvi uma mãe dizer que saiu de casa e deu água com sal para o seu filho, porque o sal mata a fome, mas o sal mata a fome de gado, e no entanto é isso que nós estamos assistindo. E ficamos perplexos quando a gente olha os dados, olha os números, olha a situação, e olha o que o atual governo fez, uma completa má gestão, uma completa falta de compromisso, de ética com a vida das pessoas. Vimos isso na pandemia e continuamos assistindo isso. Quer dizer, o corte do orçamento significa que o dinheiro não chega na ponta, não chega nas prefeituras, não chega nas entidades que atendem, que cuidam dessa população. São mulheres, são jovens, são crianças, são idosos, são pessoas com deficiência, são migrantes, é a população de rua, são os ribeirinhos, são os municípios de fronteira do nosso país. O país tem uma grande diversidade, e isso não pode acontecer. Nós não estamos falando de poucos milhões, nós estamos falando de 100 milhões, de praticamente 50% da população brasileira. Então, ninguém pode ser conivente com isso, e o presidente Lula não é. Por isso ele foi eleito, e por isso ele haverá de comandar essa nação agora, recolocando a prioridade. Não haverá fome nesse país, não haverá destrato com a população, não haverá omissão de todas as situações que os grupos, os movimentos têm nos trazido aqui todos os dias. As pessoas querem falar. A transição já parece que o governo começou, porque as pessoas estão com muita esperança de que nós vamos fazer essa ruptura, desse descaso, dessa desconstrução, desse desrespeito à vida do povo brasileiro, nesse período tão dramático que passamos nesses últimos anos. Ministra, muito se fala na questão do orçamento, e quando se fala, e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro governo, e depois a presidenta Dilma, sempre deixaram claro, tinha que colocar o pobre no orçamento. Ao longo desses quatro anos, o que nós percebemos, em termos de política social, foi uma desumanização dessas políticas. E este grande desafio, desde o dia de trabalho, da cidadania, de pautas sociais, tem uma tarefa muito importante, que é voltar a trazer essa humanização para quem mais precisa, para quem está na ponta. E é um desafio muito grande. Mas, por outro lado, a gente percebe também que os vários grupos técnicos de trabalho estão com muito afinco, muita vontade de trabalhar. Como é que o presidente está recebendo essas informações, e como é a troca de diálogo entre o GT e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ministra? Bem, nós temos aqui na transição a coordenação dos grupos técnicos, feito pelo ministro, pelo nosso presidente, inclusive, da Fundação Precio Abramo, a Luísa Mercadante. Também, Gleici Hoffman, que coordena toda a área política. O vice-presidente Alckmin, que tem feito essa articulação direta com os grupos. Ontem, demos uma entrevista coletiva já apontando os resultados do primeiro relatório que nós preparamos, onde nós apontamos os alertas principais, as ameaças daquilo que está acontecendo agora e que não pode acontecer a partir de 1º de janeiro. Contratos, licitações, paralisação de programas de serviços, se nós não tomarmos providências. Também indicamos essa emergência do orçamento, do recurso, para que o Congresso, de fato, aprove aquilo que é preciso para que o governo possa implementar e ter, de fato, a devolver à população os serviços públicos de qualidade que eles merecem. Porque para uma mãe, para um pai, para uma família, para uma comunidade, o que interessa é chegar num CRAS, num CREAS, chegar numa unidade básica de saúde, na escola, num equipamento de cultura, num restaurante popular, e encontrar aquilo que ela precisa para o seu direito ser atendido. E se trata disso. Então, nós já entregamos o primeiro relatório, mostrando esses alertas, mostrando aquilo que tem que ser revogado, mostrando aquilo que precisa ser decidido urgentemente, e aí entregando para o presidente Lula e para a sua futura equipe de governo, para que, de fato, o Brasil volte a sair do mapa da fome, volte a ter um desenvolvimento econômico, social sustentável, volte a fortalecer o Pacto Federativo. Você sabe que esse governo rompeu, ele não dialoga com os estados, os governadores, e nós vimos isso, porque nós fizemos uma grande mobilização na assistência social, para continuar. Nós é que fizemos isso ao longo desse período. Criamos a Frente Nacional em Defesa dos Suas e fomos dialogando com os governadores, com os prefeitos, com o Sórcio Nordeste, fomos recebendo as entidades, os movimentos sociais, para que a gente pudesse, de fato, construir uma agenda. Então, nós chegamos nesse momento e a gente sabe qual é a realidade do Brasil de fome, de pobreza, de falta de funcionamento, de fechamento dos serviços públicos e o que é que a gente precisa fazer para que a população volte a ser tratada com dignidade e com respeito. O governo federal, pelo compromisso do presidente Lula, de fato, vai cuidar das pessoas, vai investir e não vai permitir que crianças morram até os cinco anos de idade, que não haja desnutrição, que os jovens voltem para as universidades, que a população, porque nós sabemos que toda essa desigualdade, ela tem cor, ela tem raça, ela tem identidade e nós temos o compromisso de reverter isso. Então, a gente segue acompanhando esse trabalho do Gabinete de Transição e também do Congresso sobre o trabalho quanto à PEC. Conversamos com Márcia Lopes, que é professora, assistente social, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e integrante deste grupo de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Ministra, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigada, parabéns aí pelo programa e estamos juntos nessa caminhada. Obrigada. Abraço, ministra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL